Sempre perto de você, tudo bem na sua mão Vem pro Dicão Supermercado, onde tudo é muito mais barato Vem pro Dicão Supermercado, tudo de melhor pra você Fala só gente, tem promoção pra você, final de semana da economia Dicão Supermercado, hein gente? E a promoção válida até domingo, dia 7 de maio Simbora de oferta, hein pessoal? Olha só, você compra sem bovino, olha, R$ 25,99 o quilo Tem patinho em bovino, R$ 29,99 o quilo Pernil suíno com pele, osso, quilos, somente R$ 11,99 É final de semana da economia Dicão Supermercado Bora aproveitar minha gente! Olha só, hein, tem bistecas suína, R$ 12,49 o quilo Lombo suíno com pele, o quilo, R$ 14,49 Tem costelinha suína com pele, o quilo, R$ 16,49 É Dicão Supermercado Alô você que tá me ouvindo aí gente! Panceta suína, R$ 14,49 o quilo! Olha só gente, é só promoção top pra você no Dicão Supermercado Não fica de fora, viu? Avise a família inteira e vem fazer economia! Olha só, tem kit Guaraná, Antártica com duas unidades Litro, R$ 5,99 Tem Coca-Cola retornável, dois litros, R$ 6,49 Sabonete Protex, 120ml, Nutri, Proteção, Vitamina E, R$ 4,99 Ei, tem cerveja retornável, 300ml, Prama, Skol, o Antasca, R$ 2,29 Olha só, anota também o nosso Disque Gás, hein gente? 9-9-1-3-8-0-6-7-3 Ou 9-9-1-3-8-0-0-24 Entregamos na hora! Dicão Supermercado, o seu companheiro de todos os dias! Sempre perto de você Tudo bem na sua mão Vem pro Dicão Supermercado Onde tudo é muito mais barato Vem pro Dicão Supermercado Tudo de melhor pra você